Boa noite, vereadores. Com muita alegria que eu recebi o convite do nosso amigo Rodrigo para estar me apresentando para vocês. Eu hoje estou fazendo um mês que eu estou assumindo a gestão da PAI. Sou filho de Mãe Moaçu, com muito orgulho. Morei fora por 32 anos, na cidade de Belo Horizonte, e retornei, já era um projeto de vida, estar retornando para Mãe Moaçu. Eu acho que não tem nada melhor, depois de um tempo, a gente retornar às raízes. E eu costumo dizer que família é o nosso bem maior, o nosso maior patrimônio. E eu vim para cuidar de uma mãe idosa, de um irmão também especial. E vim, e Deus me presenteou nesse processo seletivo de gestor da PAI, no qual eu fui selecionado, e eu digo que foi um presente de Deus. Porque, na verdade, eu sempre trabalhei, eu sempre ajudei, gostei muito do trabalho social. E hoje eu digo que, além de trabalhar, eu até recebo por isso. De tamanha satisfação de estar na gestão da PAI. Eu acho, eu acredito, que o Charbel foi muito assertivo nessa decisão de pensar na ideia de um gestor para uma associação. Visto que, com outras demandas, ele não tem a oportunidade de estar o dia todo acompanhando os trabalhos das coordenadoras e de todos os profissionais. E eu, há um mês que eu estou aqui, o sentimento que eu tenho é que eu já estou lá há mais de um ano. Tamanhas mudanças e tamanhas conquistas que nós já tivemos nesse apenas um mês. Então, eu saio dali todos os dias agradecido e muito feliz com o trabalho que está sendo realizado. E a minha alegria maior ainda é conversando com o Charbel. Quando eu falei para ele desse convite, de vir me apresentar para vocês, eu perguntei para ele, Charbel, eu estou indo lá na Câmara, vou me apresentar em nome da PAI. Qual que é a sua opinião a respeito? Ele respondeu, eu fico muito feliz com o convite e já reforço a você que todos eles são os nossos parceiros, todos eles são amigos da PAI e que só agradeça por tudo que eles têm feito por todos nós, pela PAI, pelos projetos que são aprovados, em especial eu trouxe até o nome de alguns para validar e agradecer aos vereadores. que eu nem os conheço, mas eu já fiquei honrado de saber dos projetos, Carlinho da Marcenaria, Ah, sim, Ele Nilton, Inspetor Júnior Linhares, Juninho Linhares, Juninho Enfermeiro. Então, em especial a vocês, o nosso muito obrigado e falar que esses projetos aprovados, que eles fazem toda a diferença no nosso dia a dia e venho reiterar aí meu pedido a vocês, primeiro parabenizar pelo trabalho que têm feito em Manhoaçu e reforçar aí, deixar o nosso pleito para que vocês continuem aqui na Câmara nos apoiando, nos ajudando a dar à PAI a visibilidade que ela merece. Porque eu digo que a gente faz um trabalho magnífico, mas eu percebo que ele tem ficado muito dentro da PAI, ele tem dado pouca visibilidade à sociedade. Então, esse é o meu desafio também, trazer visibilidade para a PAI, porque eu acho que somente dessa forma é que as pessoas vão tirar o estigma que a PAI é uma escola. Eu também, quando eu fui iniciar o meu processo eletivo, eu achava que a PAI era uma escola, e não é. Na verdade, a nossa referência é assistência social e saúde. Então, eu convido a toda a sociedade, a todos os alunos, os jovens que estão aí, aos senhores vereadores que nos visitem e conheçam as nossas ambiências e o nosso trabalho. Então, a vocês, meu muito obrigado, muito sucesso e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Gestor administrativo da PAI chegando e fazendo a apresentação aqui na Câmara, bem atendido pelos vereadores, e falou um pouco sobre a PAI, os melhoramentos e tudo mais. Isso. Na verdade, fui convidado pela Câmara para poder ter a oportunidade de me apresentar. Eu assumi a gestão da PAI a 1º de agosto, há um mês, e na oportunidade, a gente já desenvolveu aí, nessa última semana de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, onde que nós tivemos sucesso, porque tamanha foi a visibilidade pela sociedade. Então, hoje aqui eu vim registrar o meu pleito, o meu agradecimento à Câmara pelo apoio que os vereadores têm dado à PAI, e reforçar, inclusive, o convite para que todos os vereadores da sociedade possam nos visitar a fim de conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. E muitas novidades hoje, né, Rodrigo? É, Theo, com relação à PAI, para nós é uma honra receber aqui um administrador, o gestor da PAI, passou por um processo seletivo na PAI, foi contratado o administrador Everson, pessoa que eu tive a oportunidade de ir até a PAI, visitar a PAI e conversar com ele sobre qual o papel dele dentro da instituição, o que ele vai desenvolver lá dentro da PAI, e assim, já colhemos muitas informações para a gente desenvolver um trabalho conjunto, né, o Legislativo e a instituição APAI, né, que esse é um dos papéis nossos aqui também no Legislativo, dar esse suporte, né, para as instituições, para que elas consigam, né, exercer e cumprir o seu papel no município de Manhã Sul. Então, estou muito feliz, fiz o convite para que ele viesse, né, o presidente Charbel aí autorizou a vinda dele, e ele destacou na fala dele aqui até o agradecimento ao Legislativo por ser um grande parceiro da PAI. Então, nosso compromisso é mantido com a PAI também, ainda mais agora, mais reforçado, né, por saber que a PAI tem um gestor, né, tem um administrador, tem uma pessoa que conhece, né, de todo o trabalho que precisa ser desenvolvido, de forma a atingir os objetivos ali da instituição. Também falamos sobre a PAI, né, que esteve aqui visitando, e do incentivo que os alunos, do reconhecimento, e até mesmo da inclusão que é necessário para que todos os alunos se sintam também importantes, uma vez que eles não precisam só se sentir, porque eles são realmente pessoas muito importantes na nossa sociedade. A casa pôde conhecer, ele também pôde expor a sua projeção de trabalho para essa tão nobre instituição de Maiuaçu.